Fala galera, tudo beleza com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal, onde eu vou falar sobre todo o equipamento que eu vou levar na viagem, material para camping, o que eu vou levar para fazer minha comida, para dormir e tudo mais. Como vocês podem ver, a moto está carregada, tem as coisas no baú, nos alforges, na barraca, tudo que eu vou ocupar está aqui na moto. Então agora eu vou arrumar essas coisas aí no chão, colocar aqui, para mostrar para vocês o que eu vou levar. E o acampamento hoje vai ser aqui, lugar muito bonito, tranquilo e sozinho, né? Como sempre, eu e Deus! Então galera, para quem não sabe ainda, eu vou fazer uma viagem para o Brasil, uma expedição, vou viajar pelos 27 estados e hoje eu vou mostrar um pouco mais do que eu prometi no primeiro vídeo, o que eu vou levar, como é que vai ser, e é isso aí, não deixe de me acompanhar. Então galera, como vocês podem ver, aqui em cima eu separei toda uma viagem para o Brasil, o material que eu vou levar na viagem, tudo o que eu vou usar para me manter durante esses meses aí que eu vou ficar na estrada, só para vocês verem como a gente precisa de pouca coisa para se manter durante um longo tempo, né? Então aqui tem material para camping, tem o material que eu vou usar para filmagem, para gravação, tem o que eu vou usar para fazer minha comida, tem as ferramentas da moto e mais algumas coisinhas aí que eu vou mostrar para vocês, beleza? Bom, como vocês podem ver, aqui tem uma lona, que eu vou usar para pôr em cima da barraca, para pôr em cima da rede, até mesmo em cima da moto. Aqui um saco de dormir, aqui eu estou levando uma rede, espero que seja útil. Aqui tem sacolas plásticas de lixo, que como meus alforges são de pano, eu vou ter que colocar isso aqui por dentro e daí colocar o material dentro dela, que se não molha. Aqui do lado tem um banquinho, bem compacto, aqui tem uma lâmpada, a pilha, também vai ajudar muito aí dentro da barraca. Aqui tem duas lanternas, que eu vou ter junto para os acampamentos, vai ser muito bom, vou ter mesmo alguma coisa que precisar aí de noite, tem elas juntos. Agora vamos para a parte do eletrônico, olha que chique o meu estojo aí, aqui tem alguns cabos, está faltando alguns porque eu estou carregando o celular e mais algumas coisas ali na moto. Estou levando um fone de ouvido sem fio, vou escutar uma musiquinha na estrada. Bom, agora eu vou falar um pouco do que eu vou levar para a moto. Aqui tem uma capa de chuva, vai ser muito útil. Aqui eu tenho dois joguinhos de corda, ferramenta para moto, tem umas chaves aqui que não tem na moto, então eu estou levando junto. Tenho quatro joguinhos de catraca, presilha, elástica para amarrar as malas, enfim, tem mil utilidades para prender a lona e tudo mais. Uma coisa que acontece muito é furar pneu, que é normal, então eu estou levando um kit macarrão e o compressor de ar. Espero que isso me ajude muito aí na viagem. Tem também um arame, não pode faltar o arame, então basicamente era isso. Para a moto está tudo aqui o que eu vou levar. Agora uma das coisas que para mim é essencial, que não pode faltar no dia a dia, de manhã cedo, de tardezinha, não tem hora, é isso aqui. O kit do chimarrão. Tem erva, cuia, bomba e a garrafinha de água. Porém eu comprei essa aqui, eu achei muito pequena, mas vai ter que ser essa agora. Aqui do lado tem o que eu vou usar agora para fazer comida, para esquentar a água e tudo mais. Budiãozinho de gás, normal, da Náutica. Tem o fogareiro, que vai em cima dele. Aqui eu estou levando uma canequinha de alumínio, detergente, outro fogareiro a álcool. Aqui tem uns talher, tem mais talher aqui dentro, tem panela, tem esponja, tem frigideira, tudo aqui dentro. Vocês podem ver bem compactos também. Aqui eu estou levando algumas coisas de tempero, alho, enfim, mil coisas para cozinhar. Vamos ver o que vai sair nesses acampamentos. Aqui tem canivete, tem cortador de unha, tem mais algumas coisinhas que eu quis deixar aqui também. Aqui tem sal, açúcar, café e arroz. Comida não trouxe ainda, porque eu vou arrumado aqui uns dias. Quando estiver perto do dia da viagem, eu vou colocar tudo daí. Mas a parte para o café e o básico está aqui. Agora, esse aqui sim, eu espero também que vai ser muito importante. É muito bom ter junto. Eu tenho remédio para tudo um pouco, eu tenho aqui. Então era isso, galera. Está mostrado o equipamento. Está mostrado a moto, barraca que eu vou levar. Então agora vamos curtir, vamos terminar e guardar essas coisas. Ajeitar a barraca. E hoje o acampamento vai ser aqui, com essa vista para lá de bonito. Então deixe de acompanhar os vídeos. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, comente. Se alguém tiver alguma dúvida do equipamento, ou qualquer outra dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. E era isso, galera. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho